Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um mini vlog Nós estamos aqui no Instituto Cultural Nipo Brasileiro Que é tipo um clube japa que tem aqui em Campinas, onde eu moro E hoje tá tendo um evento aqui com comida japonesa, músicas e etc Então eu vou mostrar tudo pra vocês Bora lá! Gente, feira oriental Ó, comida japa, tem brasileiro também E olha as bolinhas, a rua aqui parece igual dos japão Estamos entrando Dêem oi Olá Titia japa e mamãe japa Quanta gente no clube Tô me sentindo no Japão com tantos japoneses Matando um pouco a saudade Matinho da sorte Gente, até propaganda em japonês Ai que nojo Filhote de Londra Olha que lindo lá Aqui eu achei balinhas do Japão Gente, olha o preço que tá aqui, R$18 No Japão eu pagava 200 e poucos ienes Essa aqui eu adorava, é tão azedo Ó, o 100B Ai que saudade Olha, várias comidinhas Nori CDs e DVDs Filmes Vem japonês Porta-papé em gênero Que gracinha Ah, que gracinha Os rachis Aqui é rachis Ó, as piranhas igual do Japão também Quer dizer, é de lá, né Que gracinha Comprar uma bolsa nova também Até que enfim Com o senhor Wilson, tá queda Os japinhos De todas as coisas Direto do Japão mesmo Fretadeira Atarashino Ai, de sushi Ai, que gracinha a xicrinha Ó, uma barca Ai, meu Deus Um Buda Que gracinha Parece o pai Agora fica assim Então, ela tem 4 horas Tem cheque E esse cheque Tem o pessoal do Carabajal Então, isso é um dia Que gracinha Tá bem corretado, né Olha o fio dental do Japão Gente, as coisas de comer já acabou tudo Tava com esperança de achar um yakisou Bom sushi Já é Verdadeiro de milho É o kakigure É a moçuru do senhorzinho japa Agora a Mithiko vai cantando Seu João cantando Seu João cantando E a moçou Tchau! Bom gente, então é isso, o evento já acabou, agora já estou em casa, espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog, de conhecer um pouquinho mais do Nipo, sempre tem eventos japoneses lá, e é isso, se gostou deixe seu joinha pra mim aqui embaixo, e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, beijos mil, fiquem com Deus e até o próximo, tchau! E aí